Estamos aqui para mais um vídeo para o Arauto Sem Segredo e hoje a nossa apresentação vai ser sobre as obras de arte do Arauto, o Sr. Hermelino Guzarello, que temos a graça, a honra de tê-lo no céu, que Deus chamou junto a si. É muito interessante que ele brilhou nos Arautos pelos seus dons artísticos e que ele soube representar bem nas diversas obras de artes que ele esculpiu, que ele pintou e, como vocês podem ver, aqui nós temos um pouco do cenário, do local de trabalho dele. Então nós temos este quadro, que foi a última obra de arte que ele estava trabalhando, um quadro do Sr. Plínio Correio de Oliveira, ainda menino. Então percebe-se que ele deixou bem transparecido aqui neste local o talento artístico dele. Nós podemos ver aqui vários pincéis também que ele utilizava para a pintura, para as diversas pinturas dele. Aqui também temos as várias tintas que ele usava. Então, muitos dos trabalhos artísticos, ele utilizava todos esses materiais que nós estamos vendo aqui. Já nessa parte do ateliê do Sr. Hermelino Guzarello, nós podemos analisar esta imagem de Nossa Senhora de Fátima, que tem uma história muito peculiar e muito bonita. Esta foi a imagem que o Dr. Plínio fez a consagração dele à Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grion de Montfort. E o próprio Dr. Plínio deixou esta imagem com o Sr. Guzarello e ele guardou consigo por toda a vida, até ele passar para a eternidade. Então, é uma imagem histórica muito bonita de Nossa Senhora de Fátima. O Dr. Plínio, inclusive, nesta consagração, ele usculou várias vezes a imagem de Nossa Senhora, rezou durante um bom tempo. E depois da consagração mesmo que ele fez à Nossa Senhora, essa imagem permaneceu numa das casas da instituição fundada por Dr. Plínio. Então, teve uma ligação muito especial com o Sr. Guzarello e ele guardava com muito carinho essa imagem de Nossa Senhora. Aqui nós temos também uma imagem do Sr. Guzarello do Coração de Jesus, que foi retocada por ele, pelo Sr. Guzarello. Nós temos aqui uma vitrine com várias imagenzinhas pequenininhas, que eram objetos da piedade do Sr. Guzarello. Ele sempre rezava. Temos lembranças também que o Dr. Plínio deixou para ele, que os próprios amigos davam de presente, essas imagenzinhas, esses medalhões. Então, ele mantinha tudo isso arrumado, ajeitado, rezava sempre. Aqui nós temos também um presente que ele ganhou também no Natal de 2018. Foi dado aqui para ele uma imagem de Nossa Senhora num quadrinho. Ele ficou muito contente. No ocasião, ficou até um pouco emocionado quando recebeu esse quadrinho. Faço notar também aqui esse arranjo de flores que vocês podem contemplar. Até um fato curioso, um arauto que montou esse arranjo de flores e ele estava muito empenhado. Olha, eu quero montar para o Sr. Guzarello, eu vou levar para ele e tal. E justo quando ele chegou com o arranjo montado, o Sr. Guzarello já tinha partido para o hospital. E ele até pediu, olha, não tem como fazer esse vaso de flores chegar até ele. Infelizmente não foi possível, mas o curioso é que até agora, apesar do ateliê estar fechado, a gente percebe que as flores ainda estão viçosas, as rosas. E o curioso é que a cor lilá, a cor que representava a Sra. Dona Lucília, certamente, acreditamos que esteja no céu, ele esteja sorrindo e agradecendo a esse gesto de carinho que esse arauto teve para com ele. Continuando um pouco mais aqui, vocês vão estar analisando essa espada. Tem este pequeno estandarte com este cavaleiro que foi pintado pelo Sr. Guzarello. O próprio Dr. Plínio pediu para ele pintar este cavaleiro e ele pintou. Durante um bom tempo, presidiu uma das casas de Dr. Plínio. E o próprio Dr. Plínio comentou que era um misto de fortaleza e pureza que este cavaleiro representava. Então foi pintado aí pelo Sr. Guzarello. Aqui também no cantinho nós temos alguns pincéis que ele não utilizava muito. Esses não utilizavam muito, mas vocês estão vendo que estão bem arrumados, bem ajeitados. Uma que outra obra de arte dele mais especial, ele utilizava esses pincéis. Mas, na grande maioria dos casos, eram aqueles que estavam sobre a mesa. Aqui nós temos também uma estante que continha a biblioteca particular dele. Entre outras coisas, temos aqui livros de vários artistas renomados de séculos passados. Período da Idade Média, período da Renascença. Então o Sr. Guzarello se inspirava nesses artistas para reproduzir suas obras. Também nós temos aqui a coleção da revista Dr. Plínio, várias obras, o inédito dos Evangelhos. Temos também notas autobiográficas. Temos os livros de orações dele. Aqui também algumas revistas de obras de arte. Sobretudo ele gostava muito, ele por ser descendente de italiano. Tinha muitas revistas das várias regiões da Itália. Não só sobre arte, mas sobre culinária, sobre arquitetura. E ele passava também o tempo do seu dia folheando, contemplando, analisando e comentando. Todos aqueles que vinham conversar com ele sempre tinham oportunidade de aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre cultura, sobre religião, sobre história. Porque o Sr. Guzarello tinha muita coisa para contar. E nós temos também aqui pequenos objetos. É interessante que, como eu tinha comentado, ele gostava muito de coisinhas pequenininhas. Então tudo aquilo que davam para ele de pequenininho, ele guardava. Então nós temos aqui uns passarinhos pequenininhos, um potinho aqui com areia. Tudo muito delicado. Vou mostrar para vocês aqui. Esta pedrinha, esta bolinha de pedra diametista, ela era de Dr. Plínio. E o Dr. Plínio presenteou a ele e ele guardou durante toda a sua vida, com muito carinho, com muito orgulho, o fato de ter ganhado esta pedrinha do próprio Dr. Plínio. O Dr. Plínio presenteou a ele e ele guardou o Dr. Plínio. Amém. Amém.